Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Um mês vazio de mim Um mês vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Oh, nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus broadcasting Estamos treinados no pessoal Nesses Jonas É hora que vai ter Eu soube Você vai ter Você vai ter Quero ser Quero ser E aí 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 Apareça, que o teu nome cresça Vem me sentirá, vem me sentirá Apareça, que o teu nome cresça Vem me sentirá, vem me sentirá Vem me sentirá, vem me sentirá